O grupo Monofoliar, que conta com os músicos John Stewart, Estela Seregate e Juliane Grisoglia, trouxe a Pontes Lacerda o show Mel de Melão, apresentado na noite de domingo na Praça do Ginásio Bezerrão. Mel de Melão é um espetáculo musical voltado para o público infantil, mas aberto a todas as idades, pontuou Estela Seregate. A gente está muito feliz de vir aqui para a Pontes Lacerda, apresentar esse show a primeira vez, é um show infantil, mas aberto a todas as idades, e foi uma experiência maravilhosa, muito rica, as crianças interagiram pra caramba, ficaram aqui na beiradinha do palco, esse palco que é uma proposta nova, que é um palco caminhão pra gente, e aí foi muito bacana mesmo, as crianças dançaram, curtiram, os pais também, os adultos também, tiveram esse momento nostálgico com algumas das canções que são releituras de grandes obras já, e foi muito bacana, foi maravilhoso. Com oito anos de existência, em 2016, o espetáculo mantém sua identidade, que consiste na redescoberta do repertório, através de novas composições do grupo e releituras de grandes clássicos do universo infantil. É um espetáculo musical, mas que ele traz uma concepção um tanto didática, porque a gente brinca, fala um pouquinho dos gêneros musicais, como por exemplo os baiões, que são típicos do Nordeste, fala do siriris, que é uma dança típica da nossa região, matogrossense, a gente toca um pouquinho de cada um desses gêneros, ao mesmo tempo a gente conversa, a gente traz composições de grandes compositores no Brasil, como Chico Buarque, Edu Lobo, Joyce, Helio Zizkain, e também a palavra cantada, e a gente também traz nesse show essa brincadeira de descoberta de instrumentos, que faz parte da pesquisa do monofoliário. Então a gente tem instrumentos no mundo inteiro, que a gente traz para esse som, e aí a gente vai contando um pouquinho o nome dos instrumentos, contando um pouquinho desses instrumentos para as crianças, então é um show musical com uma pitada didática. Contemplado pelo edital de cultura Circula Mato Grosso, o projeto Mel que a Infância Tem, conta com shows e oficinas em três cidades matogrossenses. Depois das apresentações em Campo Verde, Pontes e Lacerda, a próxima cidade a receber o espetáculo será a Vila Bela da Santíssima Trindade. Na terça a gente parte para a Vila Bela da Santíssima Trindade, onde a gente se apresenta na terça-feira, lá na Praça Principal, e também faremos uma oficina que se chama Desvendando Sons, na quarta-feira em Vila Bela. E depois retorna para a capital, tem mais alguma agenda? A gente retorna para Cuiabá e a gente para um pouquinho e se dedica à gravação de quatro músicas, que também fazem parte desse projeto, que é o Mel que a Infância Tem, o Circula MT, pela Secretaria do Estado, ele contempla a gravação dessas músicas, então nós gravaremos quatro músicas inéditas, composições nossas, desse trabalho infantil. Além da Secretaria Estadual de Cultura, outros parceiros no apoio? Então, na cidade a gente teve o apoio da produção lá em Campo Verde, nós tivemos o apoio da Prefeitura lá de Campo Verde, tivemos o apoio da Orquestra Sinfônica de Campo Verde, tivemos o apoio da produção do Bruno, do André, da orquestra. Aqui em Pontes Lacerda tivemos o apoio da Primaz Produção, com a Consuelo Alves, tivemos o apoio também dessas emissoras de televisão todas, enfim, do povo todo como um todo que veio e nos apoiou aqui com toda a sua generosidade e troca.